Cobra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz esse olhar Cure-me as feridas e a dor Me faz suportar Se as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinho Me ajuda a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, irias do meu coração E àqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Alevia o peso da cruz E em terceira por mim Minha mãe Junto a Jesus